Entreguei, conheci um cliente ali, o cliente trabalha com uma ONG, ruído de cachorros que são abandonados, muito legal, combinamos fazer vários vídeos aí, SOS Max, vamos dar uma olhada lá, vamos fazer vários vídeos, vamos fazer uma parceria com ele, feitou. Estamos aqui na zona norte, e agora nós vamos embora para a zona sul, com mais de 20 quilômetros de distância de separado, mas vamos embora. Fui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.